Com base em sua experiência com os povos indígenas e entendendo a formação do imaginário, o ensino de história em quadrinhos seria um facilitador na aprendizagem da cultura desses povos, tanto para eles mesmos, nas próximas gerações deles ali, quanto para os não indígenas, né? Você tem uma história, algumas histórias bem curiosas relacionadas a alguns mitos, assim, né? Até você poderia colocar no seu comentário aí. Certo, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, Vanik, juntos, é que quadrinhos, enfim, eu venho trabalhando com telenovelas, então sempre me perguntam, ah, é possível se ensinar? Claro que é. E também aprender. Mas eu hoje me pego pensando, sentindo, que nós estamos tratando de verossimilhanças, e não de verdades. Então, quem busca a verdade, seja numa trama ficcional de telenovela, seja numa história em quadrinhos, não vai conseguir muita coisa ali, porque a gente está falando de ficção, a gente está falando de uma interessante transversalização de histórias e ficção, e aí eu estou colocando no plural mesmo essas histórias, né? Porque nós temos as histórias dos não indígenas, as histórias dos indígenas. Uma das minhas histórias com os Caduel é justamente sobre a guerra contra o Paraguai. Então, eu cheguei à aldeia dos Caduel em 1997. Foi para organizar as escolas deles, que iam passar da FUNAI, até então eram administradas pela Fundação Nacional do Índio, hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e elas passariam, então, a serem controladas, enfim, conduzidas pela Prefeitura Municipal do município de Porto Murtinho. E, a partir de 2000, eu fui convidado para lecionar. Então, nós abrimos uma turma de quinta série na época, hoje é sexto ano, e numa das minhas primeiras aulas de história com eles, eu era professor de todos os componentes curriculares, não havia outros professores. Então, eu fui falar sobre a Guerra do Paraguai, que é assim que ela é chamada no livro didático. A primeira coisa que eles me disseram é que eles estavam estranhando muito aquela história do livro, porque não havia nenhuma menção à participação deles, dos Terena ou de qualquer outro grupo indígena, então, eles me perguntavam onde eles estavam naquela história. E a segunda coisa que chamou a atenção deles é que, no livro, e para o livro, a guerra tinha se encerrado, a guerra tinha acabado. E eu disse, sim, a guerra se encerrou em 1870, pelo menos formalmente, com assinatura de tratados e tudo mais, de rendições, e eles achavam aquilo tudo muito divertido, porque me diziam, bom, a guerra terminou para vocês, porque, para nós, a guerra continua existindo. Onde há guerra no mundo, há guerra do Paraguai. Enfim, eles não faziam distinção entre o conflito lá do século XIX com quaisquer outros conflitos que existissem para além dos limites da própria reserva indígena Cajuel. Isso me fez escrever, eu já escrevi sobre isso, sobre essa forma de se contar histórias, porque me parece que aí não existe exatamente um erro de interpretação, de dizer, bom, como assim a guerra não acabou para eles? Para eles, não. Pode ser que, para nós, não indígenas, da forma cartesiana, racional, lógica, com a qual nós aprendemos as coisas, a guerra possa ter se findado naquele momento histórico. Mas, para eles, ela continua a existir, sobretudo porque é a guerra contra o Paraguai, a gatiana, como chamam os Cajuel, é esse evento que legitima para os indígenas que vivem hoje no Pantanal, de Mato Grosso do Sul, o usufruto das suas terras. Eles usufruem de mais de meio milhão de hectares e afirmam com muito orgulho que teria sido uma doação feita pelo Imperador, Dom Pedro II, ou Finado Pedro, como diziam os anciãos com os quais eu convivi, tive o privilégio de conviver. Então, o que nós fizemos naquele momento, e aqui eu acho que vou contar uma história que eu não contei nem para você, Vanique. Nós refizemos uma parte do livro didático deles. Eles me perguntavam, então, se eles podiam recortar o livro, se eles podiam refazer o livro a partir de suas próprias histórias. Então, nós decidimos, em conjunto, eu e os meus alunos, eram mais de 50 alunos numa mesma sala, porque havia uma demanda reprimida naquele momento. Então, nós decidimos, em conjunto, que nós reescreveríamos o livro didático colocaríamos ilustrações retiradas dos próprios livros, mas também que eles criariam suas próprias ilustrações. Então, foi um momento interessante em que eles reinterpretaram, por exemplo, uma imagem bastante conhecida, associada aos caduels de hoje, que é a Carga de Cavalaria Guaicuru, do Jean-Baptiste Desprez, um francês que nunca esteve no Pantanal, nunca teve contato com os ancestrais dos caduels, e que criou essa figura. Os caduels achavam muito engraçado, porque eu contei para eles que o fundo da Carga de Cavalaria Guaicuru, ela está presente, por exemplo, no Parque das Nações Indígenas, sob forma de escultura, ela está num quadro imenso que tem na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. O fundo dela é a Baía de Guanabara, não tem nada a ver com o Pantanal. Mas os caduels gostam daquela imagem, porque nela aparece um cavaleiro, o Guaicuru, um ancestral caduel, praticamente de lado, num cavalo, montado de lado, num cavalo, que era a forma como indígenas, no passado, se colocavam. Então, a partir dessa gravura, eles foram recriando, eles foram adicionando elementos, tiraram o fundo, quando perceberam que não era do Pantanal, então colocaram um fundo mais condizente. O que eu quero dizer com isso é que, nesse trabalho com imagens, eles foram percebendo que eles podiam interferir nessas imagens, recriá-las, e mais do que isso, eles podiam também dialogar com elas. Ou seja, por que foi feito dessa forma e não de outra forma? Isso vai para além da crítica, sabe? Ah, essa imagem não está adequada. E aí eu volto ao começo da minha fala para essa sua pergunta. O que a gente busca quando a gente está lendo imagens numa história em quadrinhos, por exemplo, como a sua, que fala do século XIX? A gente está buscando verdades? Não. A gente está buscando verossimilhanças. Ou seja, aquilo é verossímil? Sim, aquilo é verossímil. Poderia ter sido de outra maneira? Poderia ter sido de outra maneira. Mas há maneiras que não poderiam ser. Então, na carga de Cavalaria Gué-Curu, do Debré, por exemplo, o fundo não condiz em nada com a realidade daqueles povos. Então, ela não é verossímil. E é isso que se pode ser ensinado e aprendido numa história em quadrinhos. No caso de Fronteiras Mestiças, o teu cuidado com os elementos visuais, os elementos presentes ali e que não se restringem apenas à vestimenta ou mesmo às paisagens. Um olhar mais atento vai verificar detalhes como a comida, os utensílios que você foi procurar ali. Não reproduzir, mas você buscou inspiração em inúmeras imagens, fotografias, enfim, croquis, deixados, inclusive, por esses artistas, em sua maioria franceses, como o próprio Debré, o Hercule Florence, que esteve no Pantanal, passou pelo Pantanal, por exemplo, deixou uma vastíssima obra. Tudo isso só traduz para o quadrinho uma preocupação e, mais do que isso, um cuidado é com o que se está transmitindo por meio da história do nosso... Eu vou chamá-lo de herói, embora ele tenha um pouco, para mim, de anti-herói, que é o Josias. Então, eu tenho certeza de que as pessoas, as gentes, como eu gosto de dizer, que vão se enfronhar ali na história proposta por você, elas vão entrar num universo que eu considero, ao mesmo tempo, muito realista, mas o que seria da realidade sem o sonho e a magia. Então, eu vejo o Flanteiras Mestiças como a recriação de um universo mágico realista. Ou, como gostam de dizer os estudiosos da literatura, um realismo mágico. Amém? Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia é na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.